Vamos partir, saindo do rio, meio vestido, boa vista 6h30 E aí que começou tudo, então Não nada, não nada Não nada, eu e Edson Essa aqui é a casa da avó Se deram uma alfardinha, amazém, dentro da cor Aí que eles começaram tudo De longe São João José de Souza Cabral Dá uma lembrança então agora Puxar o nome lá É nós dois, irmão gado Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Mas devemos ser o sol Aqui não quer ver Tinha um negócio de festa aqui Eu fui tirar uma arma aqui E os caras me provocaram e tiram bala Sério? Fiquei 15 dias preso Eu gastei 3 munição Tinha um chão saído Do dia que ele sentia Caralho Há muitos anos Fui aprisionado Nesta cela fria Do segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava o IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria É a terceira vez então É a terceira vez então É a terceira vez então Se inscreva. Se inscreva. Lá vai a Xalana, bem longe se vai Riscando o remanso do rio Paraguai Rocha lama sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Rocha lama sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Riscando o remanso do rio Paraguai 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 Caminheiro que lá vai indo Pro rumo da minha terra Por favor faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, Caminheiro Leva esse recado meu Dia 2, saindo de Maringá Ainda com fome Porque não chamam nada pra comer Nessa cidade Cuiabá agora Terra da mulher Cheirosa Terra da mulher cheirosa A garça branca matugrossense Levanta o voo do Pantanal Não sei se foi pro estado de Minas Se foi pro estado de Goiás Só sei que aqui fiquei sozinho Com muita vontade de ir atrás Pra conhecer a nova morada Da linda flor do meu Pantanal Quem teve um grande amor Quem teve um grande amor nesta vida Lembranças guarda no coração Se esse alguém regressar um dia Darei meu amor e minha paixão Hup! 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 ! Boa tarde, Dayane. Boa tarde. Tchau, Dayane. Nossa viagem não é ligeira Ninguém tem pressa de chegar A nossa estrada é boiadeira Não interessa onde vai dar Onde a cor me tive esperança Chega já, começa a festança Através do Rio Negro Éculândia e Paiaguas Vai descendo o pique O São Lourenço e o Paraguai Tá de passagem, abre a porteira Conforme for pra ver noitar Se a agenda é boa, hospitaleira A comitiva vai tocar Moda ligeira, que é uma doideira A sangue o povo e faz dançar Ô moda lenta Onde a cor me tive esperança Chega já, começa a festança Através do Rio Negro Éculândia e Paiaguas Vai descendo o pique O São Lourenço e o Paraguai Tempo bom, tu tava por lá Nem voltar e de regressar Segunda noite, estamos em Sonora 940 km Rodados hoje 940 km Meio, cara Vim Arara, Vestruz Muita estrada Mulher bonita Mulher bonita Tchau, tchau. 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 Passando agora pelo asfalto foi feito em 1970. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL